Uma canção é pra acender o sol No coração da pessoa Pra fazer brilhar como um farol O som depois que ressoa Uma canção é pra trazer calor Deixar a vida mais quente Pra puxar o fio da paixão No labirinto da gente Pra consertar, pra defender a cidadela Pra celebrar, pra reunir O mundo encerra Pra balançar, pra reunir O céu e a terra Uma canção é pra fazer o sol Nascer de novo Pra cantar o que nos encantou Na companhia do povo Pra consertar, pra defender a cidadela Pra celebrar, pra reunir Bairro e favela Uma canção é pra acender o sol No coração da pessoa No coração da pessoa Pra fazer brilhar como um farol O som depois que ressoa Pra clarear a escuridão Que o mundo encerra Pra balançar Pra balançar, pra reunir Pra reunir O céu e a terra Tua, 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 tua. tua, 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 tua Amém.